Oi, minha vida! Olá, tudo bem? Tudo bem? É hoje que a gente vai fazer a nossa receitinha? É hoje. A receita é a hora de sair. É isso aí. Vamos fazer uma coisa bem gostosa. Bem gostosa, funcional, leve, fácil. É isso, muito fácil. Então é desse jeito. Gente, hoje eu vim aqui para fazer umas receitas com a doutora Ana para a gente ter coisinha diferente, fácil, prático para o Natal, tá? Saudável. Ah! É desse jeito, Ana. Que saudável. Vambora. Tá bom? Vambora. Em casa é a partir da manteiga que a gente compra. Exatamente. Então agora eu vou lá dourar a cebola. Até dois anos, velho. E aí mexer bem até incorporar esses dali. Passas. Nossa! Cheio de uma colher de sopa e mais nada. Bora botar uma. Já deu a caloria do dia. É uma farofa, né? É uma farofa. Ó, finalizando com a salsinha picada. Prontinho. Prontinho. Apenas façam. Misericórdia. Só isso eu tenho a declarar. Até a próxima, pessoal. Até a próxima receita. Nó. 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 Sob orientação do Lucas. Tá, Lucas? Ótimo. Exatamente. Em breve a gente vai estar aqui com vocês de novo. Produzindo mais receitas, né, Mórica? Com certeza. Pode me chamar que eu já tô aqui. Isso aí. Tá bom? Então tá. Um beijo, gente. Beijão. Tchau, tchau. Tá certo? É desse jeito. Um abraço. Um abraço. Obrigada, meu amor. De verdade, viu? Estamos juntos. Obrigada. Beijo.